Eu queria primeiro dizer para vocês a minha alegria de estar aqui com o companheiro Zeca, nosso querido deputado federal que hoje está completando 35 anos. Eu acho que o Zeca possivelmente seja muito político, porque iniciou a vida política muito cedo. Foi prefeito muito cedo, foi pai muito cedo, diga-se o que faz, vai ser avô muito cedo. E eu acho que o Zeca é motivo de orgulho, não apenas para o povo da sua região, mas sobretudo para o Estado do Paraná. E eu tenho certeza que o Zeca irá se transformar em dirigente político de respeitabilidade nacional. Por isso eu queria dar os parabéns ao Zeca por completar pelos 35 anos e espero poder estar junto, poder completar 100 anos de idade. Muito obrigada. Porque eu acho que ele é um menino muito bem. Ele é um grande companheiro e eu quero dar os parabéns ao Zeca, que ele é o primeiro saco dele. Obrigado, também. Obrigado, parabéns. Obrigado, parabéns. Oh, 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 oh.